E olha gente, o caso de violência em uma escola de ilha solteira levanta polêmica sobre as consequências para quem sofre agressão física ou psicológica. A repórter Viviane Santos mostra pra gente agora quais traumas podem ficar na vida de uma vítima. Cuidado, atenção e aprendizado. Essas são características mínimas que os pais de alunos esperam ao deixar os filhos na escola. Mas os casos de violência nas salas de aula deixam tudo isso distante, trazendo consequências negativas. Ela apresenta medos e esses medos se tornam um bloqueio, tanto nas relações afetivas entre as outras crianças e também com os professores. Um caso recente divulgado no SBT Interior foi em Ilha Solteira. A funcionária de uma creche teria agredido crianças. Os pais estavam com medo de deixar os filhos na instituição. Uma câmera escondida flagrou as agressões. As imagens foram entregues ao Ministério Público, que encaminhou o caso à Polícia Civil. Percebe-se realmente um abuso que pode caracterizar o crime de tortura. Ofensas verbais, um tratamento muito rude fisicamente. Estatísticas revelam dados que também colocam os professores como vítimas. Uma pesquisa da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, aponta que 83% dos alunos de escolas estaduais e 44% dos professores já sofreram algum tipo de violência dentro das unidades de ensino. Um caso envolvendo docentes que chamou a atenção na região foi divulgado em março deste ano, em São José do Rio Preto. Durante o mesmo mês, vários casos graves de agressão contra professores foram registrados. Em um deles, um adolescente de 16 anos deu socos e chutes no professor e acabou apreendido. Na época, funcionários da instituição de ensino protestaram para pedir o fim da violência nas salas de aula. Para a classe, os resultados disso também podem ser bastante preocupantes. É uma coisa que está fazendo parte da rotina escolar e cada vez maior. E muitas vezes acaba atrapalhando o trabalho, atrapalha quem não tem nada a ver com a situação, o aluno que quer aprender. E com certeza tem também contribuído para os professores que têm adoecido em virtude dessas violências que eles sofrem cotidianamente. O mesmo levantamento da APOSP mostra que 35% dos professores já receberam algum tipo de ameaça de alunos. A mesma porcentagem teve um material danificado por estudantes e 62% já foram xingados enquanto trabalhavam. Na cidade de Guararapes, a gente teve um episódio, assim, esse ano, né, de um professor que ele já é readaptado, né, já tem suas limitações ali por N, né, outros problemas e que teve o carro incendiado nesse ano por um aluno. Resolver os problemas de violência não é fácil, mas a principal orientação é a mobilização de projetos que possam trazer a paz e a interação saudável entre aluno e professor. A escola, como a direção, coordenação, ela tem que estar atenta do que acontece nessa escola, né, e numa dessas fazer projetos políticos pedagógicos, nos quais possam estar desenvolvendo a cidadania, o amor, o coleguismo, o respeito, solidariedade, para que isso aí eleve também a qualidade do ensino e também a cidadania de cada um. E aí Obrigado.